Eu acho que pelas circunstâncias do jogo, pelo péssimo primeiro tempo, é um primeiro tempo muito ruim, uma defesa muito desarrumada, pela dificuldade do jogo, jogar contra o Inter lá, sempre difícil, é um jogo de muita rivalidade, por tudo isso, eu acho que acabou sendo um bom resultado. Então, eu acho, não sei se você concorda comigo, eu até tinha colocado isso aí no Twitter, pedi para a galera responder aqui também, se o Inter hoje, na minha opinião, é o maior rival do Corinthians fora do estado de São Paulo. Você concorda com isso ou não, Vitão? Bom, eu acho que é uma rivalidade de duas mãos, mas muito mais de lá para cá do que de cá para lá. É uma rivalidade que começou em 76, quando a Fiel invadiu o Maracanã na semifinal e depois não teve o número de ingressos que gostaria e foi muito mal recebida no Rio Grande do Sul na final. O Inter tinha um timaço, aquele time do Falcão, ele foi campeão brasileiro, 2x0 o jogo. Depois teve o episódio de 2005, que o Inter até agora não aceita que os jogos foram remarcados. Aliás, é um absurdo, o juiz confessou que é ladrão, confessou, eu roubei, fui ladrão. E as pessoas acham que mesmo assim não tinha que botar os jogos, tinha que ser um jogo roubado. Então é um absurdo total. E também nesse campeonato tem a reclamação do pênalti lá do Tinga no Fábio Costa. Isso é uma reclamação de pênalti, aí sim procede, mas é um pênalti em 38 rodadas. Jogos foram remarcados porque um juiz confessou que era ladrão, confesso, não tinha como não remarcar. E depois o Inter foi campeão da Copa do Brasil com o Ronaldo em campo em 2009, num 2x2 inclusive, como hoje, no Beira Rio em cima do Inter Nacional. E o Inter, que não ganha um brasileiro desde 76, poderia ser o campeão brasileiro em 2020, né? Não foi porque na última rodada não ganhou do Corinthians em casa, num 0x0, quando se jogava por nada. Empatou e deu o título para o Flamengo e o Colorado, um dos 12 grandões do país, é a maior fila. Então, respondendo depois desse grande preâmbulo, Perroni, eu acho que é sazonal, muda, mas eu acho sim que o Inter é um dos rivais aí. Até pelo que fez, né? Quando o Corinthians foi rebaixado, contra o Grêmio, o maior rival do Inter e do Colorado, saíram de mãozinha dada com o Grêmio. Você imagina um corintiano saindo de mãozinha dada com um São Paulo e um palmeirense para comemorado? Então, foi uma cena tão ridícula e patética, que o Palmeirense é tão devedor. É, enfim, então, desse ponto talvez seja, assim, o maior rival. Há umas rivalidades que eu considero fake, né? É muito mais cria de dirigente, declaração do que não. O Corinthians e o Inter, o ódio colorado pelo Corinthians é bastante, parece um pouco como acontece Atlético e Flamengo, né? Também uma rivalidade interregional muito forte e também mais forte de um lado em relação ao outro. Mas eu concordo, sim, com você, embora já tivemos momentos com o Grêmio, né? Que também o corintiano, depois do rebaixamento, quis rebaixar, empatou esse ano e acabou ajudando o Grêmio a ser rebaixado. Enfim, são rivalidades. Mas nada se compara a Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, necessariamente nessa ordem. Na minha opinião, não sei se é a sua, Pedro. Qual?